Nós escolhemos é tempo de alegria para celebrar as conquistas, para celebrar a vida. Sabemos das adversidades, sabemos que a violência, infelizmente, ainda é uma realidade, mas nós também precisamos celebrar os afetos, celebrar os abraços. Nessa 22ª edição da Parada da Diversidade, nós temos, primeiro, duas novidades. Uma será no sábado. Quem participa da parada sabe que geralmente a gente faz no domingo. Havia muita reclamação, porque no dia seguinte, na segunda-feira, todo mundo tem que pegar no trânsito. E aí a gente resolveu experimentar o sábado. Vamos ver, a gente acredita que vai ser uma boa experiência. E também a gente colocou no mês de junho, geralmente a parada, no mês de agosto. E a nossa expectativa é a melhor possível. Nós já tomamos todas as providências, já dialogamos com a Polícia Militar, com a S-Trans, com a Secretaria de Segurança, para que as pessoas que comparecerem no sábado, dia 15 de junho, na Avenida Raul Lopes, participem com muita alegria, com muita reverência e fiquem de forma tranquila. Nós começaremos a concentração às 16h, ali perto da Puticabana, embaixo da ponte. Às 17h30 sairemos, em caminhada, com percurso de trios, até o complexo da ponte Estaiada. E lá nós teremos, a partir de umas 19h, 19h30, começaremos o show com DJs locais, com drags, duas atrações nacionais. Nosso muso é Edson Cordeiro, que fará o show Disco Clube, que é somente com músicas dançantes. Nós teremos também a cantora que está despontando no cenário nacional, uma artista trans, a Urias, que certamente agradará muito a juventude. E a gente acredita que este ano vamos ter uma parada muito mais para cima, muito mais alegre e com muito mais pessoas. E a gente acredita que este ano é um pouco mais para cima,